Fala galera, aqui é o Pedro, e hoje estamos aqui em mais uma série que lembra que eu acho que caiu, não demais que eu acho que caiu Então, só para avisar, o outro não deu, não veio agora, sabe porquê? É que eu não tinha preparado, então... Eu estou aqui de volta, eu já tenho lá voz, agora... Gente... Gente, agora vai explorar o Caído Já tem essa música aqui... Então vamos lá gente... Vamos mostrar... Epa... Estou escutando um barulho de aranha... Aranha... Gente... É uma aranha... Nossa gente... Agora eu vou matar... Nossa, eu matei essa linha... Não é... Feio gente... Olha o Cooper... Cooper esquisito, né... Cooper está esquisito... Pô... Olha... Gente... Outro Cooper... Nossa... Tem muito Cooper nesse mundo... Então... Tá mandando para lá... Nossa... Acabuzou aqui... Gente... Aquele navio... Muito bem daquele navio... Sabia? Gente... Eu vi alguma coisa aqui... É... Eu quase tinha ouvido não... Gente... 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 Já a gente vai no bolso... Sim... Como você tá aqui... A gente vai no bolso... Pula... 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 Legal... Só para avisar, gente, aquela casa ali é a casa do Kaki estendeu, entendeu? Num vídeo aí eu vou fazer a gente entrando dentro dela, vamos esperar os dois vídeos e a gente vai lá naquela casa, entendeu? Então vamos lá, gente, por aqui. Gente, todos os vídeos, esse vídeo de filme vai ser no mesmo dia que eu vou avisar. Sabe o que é que ele, a dele é assim, quando eu só me lembro desse, eu acho que ele vem no salto desse vídeo. Então eu vou avisar que ele vai durar tudo isso, gente. Gente, eu acho que... Tem alguma coisa aqui debaixo da água. Nossa, tem um navio afundado. Gente, tem um outro bem ali. Vamos lá ver. Vamos lá. 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 O que é isso? Gente, vai ser esse bloco mesmo Vamos subir lá em cima Pra ver como é Gente, olha como é aqui em cima Tá pra ver alguma coisa que tá aqui pra ver E é tudo já fica de noite Vamos lá, gente Vamos cazar Olá, vamos cazar Vamos cazar Vamos cazar Vamos cazar Vamos cazar